Nós temos aqui um relé temporizador com retardo na energização. Então esse relé aqui me permite estar fazendo a alimentação dele em três tensões diferentes. Percebe que a tensão de alimentação dele vai de 94 volts a 242 volts. Então eu posso estar alimentando esse cara aqui em uma tensão de 127 volts ou 220 volts. Percebe também que ele permite que eu faça uma alimentação dele de 24 volts. Então como eu disse para vocês, esse carinha aqui nos permite estar alimentando ele em três tensões diferentes. 127 volts, 220 volts e 24 volts. Para me alimentar esse cara na tensão de 127 volts, fase e neutro, eu vou estar ligando a minha fase no A1 dele. O meu neutro aqui no A2. Se eu tenho aí uma rede 220 volts, onde eu tenho fase e fase, eu vou estar ligando uma fase no A1, a outra fase no A2. Para mim está ligando esse cara aqui em uma tensão de 24 volts, esse relé temporizador. Eu vou ligar um dos fios aqui do meu circuito de 24 volts nesse borne B, que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Eu vou estar ligando nesse borne aqui um dos fios do meu circuito de 24 volts. O outro fio eu vou estar ligando aqui no A2. Então a ligação aí, um esquema de ligação aí, como eu disse para vocês, que nos permite fazer a ligação dele em tensões, em três tensões aí diferentes. Parte aqui de contatos de comando, de funcionamento desse relé temporizador, nós temos aqui o contato 15, que é esse borne aqui, sendo comum. O contato 16, normal fechado. O contato 18, normal aberto. O funcionamento desse cara aqui, percebe que o esqueminha de ligação aqui, ele tem o contato 15, como eu disse para vocês, que é o comum. O 18, o 16 aqui quer dizer, 16 que é o normal fechado. O 18 que é o normal aberto. Quando eu jogo uma tensão de alimentação nesse cara aqui, ele vai contar o tempo pré-ajustado aqui no seu potenciômetro, o tempo aí que eu programei aqui. Contado esse tempo, ele vai estar abrindo o contato 15, que está fechado com o 16, fechando do 15 para o 18 aí. Então, é um vídeo assim que a gente está falando um pouquinho sobre o relé temporizador, sobre alimentação do nosso relé temporizador com retardo aí na energização. Curta, compartilhe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal que possa estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês aí.